Fala, Caio, tudo bem? Como prometido pra ti, a gente vem trazer aqui a análise da outra partida contra o Real Sociedade. Nessa análise, tem três lances defensivos e três lances ofensivos. Para que você possa se analisar, fazer uma autoreflexão, gerar uma autocrítica sobre alguns lances desse teu jogo. Essa é a nossa proposta. É que você gere uma autoreflexão em você, que você comece a desenvolver, a aprofundar o teu conhecimento sobre tática individual e coletiva. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Em relação a alguns lances que a gente quer analisar, vamos começar por esses lances ofensivos. Tá bom? Então, nesse primeiro lance, eu quero chamar a atenção sobre alguns pontos de técnica tá, Caio? Então, esse é o lance aí. Deixa eu correr. Vamos ver aqui o que a gente pode tirar de bom desse lance, Caio. É um lance bom que a gente pode tirar em relação ao teu posicionamento. Nesse mesmo momento, vou usar aqui a setinha para ajudar na didática, né? Você consegue fazer esse deslocamento usando as costas aqui desse adversário, ó. Então, você vem aqui e já consegue só a gente... Pronto. Então, nesse momento, é um tipo de situação que você consegue já perceber as costas desse cara, tá? Perceber as costas desse adversário. E aí, um segundo momento que eu quero chamar a atenção que é em relação à técnica, né? Vamos voltar de novo o lance. Nesse momento aqui, Caio, é um momento onde você precisa entender que sempre a bola precisa estar longe do marcador. Parece muito óbvio, mas na prática, a gente inconscientemente, a gente age da forma menos produtiva. Então, é verdade que na sequência do lance, ó, você já vai dividindo o passo, vai fazer esse passe dividido, com esse dividido, com esse cara chegando junto. Então, a bola vai ficar mais próximo dele, ficar mais próximo do marcador, o que facilita a ação dele para dificultar a tua jogada. Aí, vamos olhar aqui para o posicionamento do goleiro. Vamos olhar. Ó, o goleiro deu todo o canto de lá, né? Normal. Ele tem que fazer esse balanço e tacar os pés já voltados para uma situação de segunda bola, mas ele continua muito longe. Talvez, talvez não. A nossa sugestão nesse tipo de lance, joga essa bola para o pé esquerdo, com a parte alta do pé, carimba essa bola do outro lado. Até porque, esses poucos segundos que você faz essa ação, é o tempo que esse jogador aqui, é o tempo que esse jogador aqui, ele consegue chegar. esse jogador aqui consegue chegar para fazer alguma intervenção. Tá bom? Beleza? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Só tirar aqui. Próximo lance, Caio, é em relação a disputa de bola. Uma das maiores dificuldades que eu vejo em você. Tá bom? Vamos fazer... E aí eu vou pegar um lance para exemplificar para você esse tipo de situação. posição do goleiro, uma situação de ataque rápido, né? Esse cara não pode estar totalmente livre para atacar essa bola. Talvez algum atraso ali de decisão, não sei se você escorregou, infelizmente a imagem não pega, mas é um lance que você tem que estar no mínimo com essa bola aqui, Entendi. você chega até relativamente muito atrasado. Olha lá. Então, quando você chega e já você desfazer e já ligou o ataque. Ele já colocou em uma situação de contra-ataque do adversário. Beleza? Não sei se é um medo de jogar da aérea, mas, cara, no futebol, medo é uma situação que a gente precisa superar, precisa jogar com ele do mesmo jeito. Ele não vai sumir. Ele não vai continuar lá. Você tem que jogar. Tá bom? Próximo lance são situações de correção, mas também são situações que foram boas. A gente vai te dar outras possibilidades. Vamos lá. Então, a bola entra aqui no 5. E aí, no 5, você está mais afundado lá, porque você não aparece no lance. está posicionado onde o treinador espera que você esteja. E aí, na sequência, olha lá, você faz uma jogada muito boa, porque você explora o 3 contra 2, que é uma situação que é muito falada no treino, de gerar esse tipo de situação. Esses 2 contra esses 3. A gente fala muito sobre esse tipo de situação aqui de colocar sempre ali 2 contra 3 2 contra 3, para gerar dúvida nesse cara. O próprio Dava do Saraga sem que quiser se levar mais um pouquinho de matematização, mas enfim, vamos falar de você. Nesse tipo de situação, o que acontece? Você, é um tipo de situação que você está até bem perfilado, porque o teu corpo está, você sempre está olhando para a bola, esse lance, o tempo todo, durante esse lance, você está olhando para a bola, o que é bom, tá? E aí, cara, entra o detalhe, é o dominal orientado em direção ao gol, que aí é o que você não faz, não, você faz muito isso, você para a bola e aí dá tempo desse cara se recuperar e entrar na linha dela. tudo que o marcador quer é que você pare essa bola e para que ele dê tempo de chegar e se colocar na linha dela. Aí, quando você faz isso, já chega um terceiro cara, então aquele 3 para 2 foi perdido, virou 3 para 3 de novo. Mas beleza, tem que dar simples no lance e aí você tenta uma alternativa no plano B, que é tentar, não sei se foi chutar o gol, mas se foi chutar o gol, você me fala depois, mas se foi uma situação que eu imagino que tenha sido o Felipe do Galhão, que era achar esse cara no segundo palco. Aliás, eu não vi esse cara que fez para o gol, a próxima vez já percebe, que ao invés de tentar um chute no gol, você pode tentar esse cara no segundo palco. Se ele não estiver lá, a cobrança do treinador vai ser em cima dele, vai ser feita a sua parte. Por que, Caio? Porque numa dessa aqui de chutar em cima dele, do adversário, gera uma situação. de contratar. Beleza? Caio, vou parar por aqui, vou fazer diferente do que a gente tinha combinado. Se você quiser ver o lance defensivo que eu separei, me manda um retorno dizendo que eu quero ver mais. Caso contrário, se você já entendeu como é que funciona a análise, você pode já chamar a gente, a gente dá sequência nessa parceria, alinhando tudo que precisa alinhar. Tá bom? Um grande abraço, cara. Valeu!